O Parlamento Nacional vai discutir, às 7 de novembro, na Generalidade, a proposta de Lei do OZ de 2023. A Comissão das Finanças Públicas do Parlamento Nacional aprovou esta semana a proposta de calendário à discussão da proposta de Lei do OZ de 2023. A proposta de calendário foi já submetida ao presidente do Parlamento Nacional para ser discutida entre os líderes das bancadas. A presidente da Comissão das Finanças Públicas, Maria Angélica Rangel, informou que a audiência pública iniciará entre os dias 10 e os 18 de outubro deste ano. A discussão na Generalidade da Resposta da Lei do OZ de 2023 terá lugar às 7 de novembro. Já na especialidade decorrerá entre 10 e 18 de novembro. No caso do órgão legislativo aprovar, o presidente do Parlamento Nacional vai encaminhar, a 22 de novembro, a proposta ao chefe de Estado para ser promulgada. Recorda-se que o governo apresentou o Orçamento Geral de Estado para 2023, no montante de mais de 3 mil milhões de dólares americanos.